Pessoal, esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o Cavalo Tarado, que é uma peça de teatro que foi apresentada para crianças numa escola municipal lá na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e que causou uma confusão danada. Foi gravado, acabou na internet, e parece que é uma peça que descreve um cavalo com conotações sexuais e tem também bailarinos transexuais na peça. Enfim, acho que é uma versão brasileira daquilo que acontece aqui nos Estados Unidos de festival para trans, para criança trans e coisa e tal. O fato é que aqui ficou claro qual é o objetivo da coisa. O objetivo da coisa, como não poderia ser outro, é dinheiro. Vamos entender o que aconteceu? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui no arroba Ancapsubot. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema, eu não consigo acreditar cada um individualmente, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou poupar vocês de mostrar aqui a música, até porque você já deve ter visto isso no Twitter. Se não viu, é fácil de procurar. Procure aí Cavalo Tarado, você vai achar um monte de imagem da gravação do que aconteceu lá. E basicamente é uma apresentação teatral, vamos dizer assim, em que, deixa eu ampliar aqui, eu vou só botar alguns trechos em que aparece uma pessoa fantasiada de cavalo, que toca uma música com conotação sexual, enfim, e a pessoa parece ser uma mulher, eu não sei dizer, com a cabeça de cavalo, brinca com as crianças e coisa e tal, e em determinado momento entram uns dançarinos, eu não sei se são transexuais, ou se são só homens vestidos de mulheres, não me enterei exatamente o que está acontecendo aqui, mas como vocês podem ver, ou são transexuais, ou são homens vestidos de mulheres aqui, uma coisa ou a outra, fazendo uma performance aqui para crianças de uma escola municipal. E esse tipo de coisa é algo bastante controverso, é o que eu falo para vocês, eu acho que qualquer expressão artística tem lá o valor, desde que seja voluntário, então se você está com seu filho numa escola privada, e a escola privada diz para você que vai fazer uma manifestação, vai fazer uma apresentação com transexuais, enfim, com apresentação com conotação sexual, não tem problema nenhum, se você está de acordo, se seu filho está de acordo, se você como pai está de acordo, a escola também não tem nada de errado, é direito das pessoas assistirem qualquer peça de qualquer tipo nesse momento. O que é criticado nesse caso aqui é porque se trata de dinheiro público, se trata de uma peça feita como escola pública, e daí, ou seja, as crianças meio que não têm essa coisa de escolheram se queriam estar ou não estar lá, acabaram sendo colocadas nesse espetáculo aí. E por que existe esse tipo de espetáculo? Isso sempre foi uma questão que muita gente pergunta, aqui nos Estados Unidos isso é um questionamento também muito comum, afinal, que diabo é esse negócio? O que tem a ver transexual, fazer show com performance erótica para criança? Caramba, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. E a gente descobre aqui que o objetivo dessa história aqui toda era dinheiro, olha só. O grupo responsável por essa apresentação do Cavalo Tarado, em uma escola municipal, ganhou um edital, é um edital de 50 mil reais para produções artísticas pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, uma concorrência que foi realizada em 2022, portanto, já na gestão do senhor Eduardo Paes. E a Companhia Suave, que é a companhia que fez isso daí, ela fez essa apresentação, olha os cavalos no cio e coisa e tal, e recebeu, no ano passado, 50 mil reais disso daí. Segundo eles estão dizendo aqui, a letra da música, que é de autoria do MC Cavalo, vem mulher, vem galopando, que o cavalo está chamando, olha os cavalos voltando, olha os cavalos no cio. Não sei se esse pessoal sabe que cio é da fêmea, é a égua que está no cio, no caso. O macho não tem cio. Mas, enfim, querer que esse pessoal saiba alguma coisa de biologia, acho que já é demais, no final das contas. Enfim, no final das contas, essa foi a apresentação, parece que causou um certo problema, o Eduardo Paes, que é de esquerda. O Eduardo Paes tem duas coisas nessa história toda que ele gosta muito, coisa esquerdista e dinheiro sendo desviado para ONGs e amigos do governo. Então, as duas coisas, o Eduardo Paes gosta. Mas, como é tradicional nesses casos, quando a coisa explode e fica feio para ele, o cara veio aqui dizer que não, que é um absurdo, que vai abrir uma sindicância, que vai demitir o diretor do CIEP, não sei o que lá, não sei o que lá, sendo que quem contratou a empresa foi a Secretaria de Cultura da Prefeitura dele. Ele devia ser o primeiro demitido nessa história toda porque ele é que supervisionou essa contratação toda disso daí. De novo, eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, o funk. Se você gosta de funk, vai lá assistir o show lá, não tem nada demais. O meu problema com essa história só é que as crianças foram meio que obrigadas a assistir esse troço lá e eu me questiono seriamente o valor educacional desse tipo de coisa. No final das contas, o que me parece que motiva esses shows de transexuais para crianças é o mero fato de que esse pessoal quer ganhar dinheiro e esse é um show que chama atenção, sempre dá muito, acaba causando muito clamor na sociedade, não a favor, contra mesmo, mas com isso eles conseguem ganhar muita publicidade. Pode ter certeza que esse grupo suave aqui do cavalo tarado no final das contas, ele pode perder esse contrato com a Prefeitura, mas você pode ter certeza ficaram conhecidos e isso acaba sendo positivo para eles essa campanha toda aqui na internet contra. Enfim, é isso que acontece. Se você queria saber por que fica tanta gente querendo insistir nesse tipo de coisa, é porque esse tipo de coisa acaba causando mesmo comoção, acaba causando problemas, causando visibilidade na internet, infelizmente. Bom, não acreditem que o Eduardo Paes vai punir todos os responsáveis porque no final das contas ele é o principal responsável, foi a Secretaria de Cultura dele que contratou esse show, então não vai ter punição nenhuma, ele vai pegar alguns pobres coitados que estão lá na linha da Prefeitura, como acabou dando M na coisa, ele vai acabar demitindo ou abrindo sindicância contra o pessoal, mas no final das contas é o que eu falei, o Eduardo Paes adora isso, tanto o esquerdismo quanto dar dinheiro para esse pessoal. obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.